O senhor incorre em alguns erros fundamentais. Em primeiro lugar, dizer que houve nove óbitos devido à hidroxicloroquina é muito superficial, engana a população. Ainda que houvessem nove óbitos secundários à hidroxicloroquina, nós temos quase 400 mil secundários ao COVID. Então começa por aí a conversa. Em segundo lugar, esses óbitos que foram, esses pacientes em fila de transplante devido à ivermectina, isso não tem o menor cabimento, isso já foi desmentido. São pacientes que tinham diversas outras comorbidades e além disso, essa nova cepa, que se chama cepa P1, é uma cepa que promove trombose dos capilares hepáticos e por si só provoca insuficiência hepática em alguns pacientes. Então atribuir isso à ivermectina, esses artigos que o senhor deve ter lido, é claro que o senhor não tem essa condição de fazer esse tipo de filtro, mas eu lhe digo com segurança que esses artigos foram oportunistas. Então, por favor, não repita isso porque o senhor acaba envolvido numa situação que acaba depondo contra o seu nome e o senhor lhe apego de forma indevida e inocente na história. Apenas para dar para o senhor um parâmetro de funcionamento, primeiro, não existe kit COVID. Cada paciente tem uma prescrição individualizada. Por quê? Nos homens é diferente das mulheres, nos velhos é diferente dos jovens, num paciente que tem ciência cardíaca diferente do que não tem. Então são mais de duas dúzias de fármacos que podem ser combinados para obter o melhor efeito para o paciente. E não é verdade que isso não funciona em país nenhum do mundo. Tanto é que eu lhe convido a acessar, por meio do Google mesmo, o senhor pode acessar um negócio que se chama The Bird Project. Bird é um acrônimo para British Initiative Research Development. É uma iniciativa britânica que faz estudos sérios a respeito da eficácia, por exemplo, da ivermectina. Além disso, o NIH, que é a entidade que cuida da saúde e da prescrição de fármacos nos Estados Unidos, em 17 de janeiro desse ano mudou a classificação da ivermectina, que eles se posicionavam contrariamente e passaram para uma classificação neutra, ou seja, o médico tem liberdade de prescrever e não mais ser considerado uma prática devido pelas imensas evidências que haviam de benefício e com viés de recomendação. Ok? Então, acho que o senhor está mal assessorado, estão lhe dando artigos aí de uma forma meio tendenciosa. Se o senhor quiser, eu lhe encaminho os artigos corretos e facilmente checáveis. Isso. Eu volto a falar agora com o doutor Paulo. Doutor Paulo, o senhor acha que a politização de toda essa história de tratamento precoce contribui para que a pandemia ande mal aqui no nosso país? Certamente. Agora, vereador, veja, eu não estou querendo desqualificá-lo, não. Eu tenho certeza que o senhor é muito competente. Mas na área médica, o senhor não tem competência nem formal, nem muito menos legal, haja vista o senhor não ser médico e não ser habilitado. O senhor não teve o estudo e a formação necessárias para isso. Das sociedades que o senhor cita, a sociedade de clínica médica jamais emitiu nota contrária. O senhor fala da AMB, que emitiu uma nota contrária e que no dia seguinte foi desqualificada por 28 das sociedades de especialidade que a regem. O senhor fala a respeito de respeitar e divulgar tratamentos ou não divulgar que o médico não pode, se não for reconhecido por uma entidade, etc. É, por favor, veja a entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro, feita há cerca de três semanas. Então, não é fato novo, não. Ele próprio diz, olha, dizer que o tratamento precoce não funciona é uma falácia. É a autoridade máxima médica no Brasil. Ele sim regulamenta, o Conselho sim regulamenta se o médico pode ou não pode fazer alguma coisa. E talvez, né, talvez só, o presidente do CFM também conheça o Código de Ética Médica. Não é? Então, veja, não vamos politizar, não. Agora, também não vamos fechar os olhos para as evidências claras. O senhor fala tanto de evidência. Visita Chapecó. Visita Porto Feliz, no interior de São Paulo. Vai visitar Porto Seguro. Sabe o que aconteceu em Manaus? Em Manaus, depois que o tratamento começou a ser empregado, o colapso foi revertido. Isso é fato. Não é argumento. É fato. Comprovado. Estatisticamente. Vai dar para as pessoas que fizeram uso da visão. Valer a nota da sociedade brasileira de arritmologia, que diz expressamente que não há a menor evidência científica que qualquer derivado de cloroquina produza qualquer tipo de arritmia. Está escrito, publicado. E veja, eu particularmente não uso cloroquina. Eu uso outros fármacos. Cloroquina é uma das minhas últimas opções. Agora, nem por isso eu vou fechar os ouvidos para ouvir coisas que são ditas de orelha, de pesquisa de Google e vou me calar. O senhor tem o direito de fazer isso. Afinal de contas, o senhor não é especialista, o senhor não é técnico, o senhor não tem a formação para diferenciar o que é falso e o que não é falso. O senhor não tem a condição médica de avaliar se o que está sendo colocado à sua frente é um sofisma ou é uma verdade. Eu tenho. E não é de ontem.